Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez eu estou aqui com o Gibraldinho, com a mamãozinha e com o Midori A gente está aqui no Deathmatch e vamos tentar enfrentar uma equipe gigante que está lá A gente está se reunindo aqui, vamos lá pra cima galera Vamos secar, vamos secar, vamos secar Não, vem pra aqui, vem pra aqui, não se separa, não se separa, não se separa Vem pra cá, vem pra cá Eles têm o maior número Eu peguei o Rex normal sobre o Bull Não, 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 não acho, tá bom Vem, 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 vem abaixado, vem abaixado, vamos pra cima deles lá Não, o Rex adulto dá mais dano Eles vão vir pra cima da gente Manda amizade pra aquele cara ali Manda amizade pra aquele cara Calma, calma, calma Galera ferrou, eles baixaram a gente Ah, aquela Miss, cara Vem pra cá, vem pra cá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem O Gibraldinho fica atrapalhando eles aí Faz gastar estamina Beleza Vai pra lá Acabou a missão de mim já Boa Acabou? Meu Deus, olha quanta gente lá, maluco Ih, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo? Ele tá vindo, se prepara Três contra mil Meu Deus, como é que você tem que pegar? Vou pegar, vou pegar Se prepara Se prepara Se prepara Vou pegar o Otório Vou pegar o Otório Ele tá vindo, meu Deus Vem, calma, vem, calma Vem, se prepara Eu tô de Rex adulto Vou morrer Se prepara Eu tô de Rex não, mas vou morrer Calma, calma, deixa eles vim, deixa eles vim Deixa vim, deixa vim, deixa vim Deixa vim, deixa vim Deixa vim, deixa vim Tá vindo todo mundo Vai pra cima lá, vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima Aquele chante quebrou minha perna Eu vou pegar a Trike, vamos pegar a Trike agora Vou pegar a Trike Vou pegar a Trike, então Vamos ver, aqui, ó Se afasta, se afasta do spawn Nasce, se afasta do spawn Caralho, tô chegando Nasce, fica um pouco aqui no spawn Porque os caras tá fazendo... Se afasta do spawn, vem aqui pra... Pode, Brody, não dá pra pegar a Trike, Pilote, não Vem, vem, vem Eu cheguei, eu tô de Trike Aqui, ó, vem, isso, vem pra cá, vem pra cá Aí, ó Obrigada, não se preocupa Isso, vem pra cá Calma, calma, deixa vim, deixa vim Não, eu vou de outro lado Vem Tio, Brody, o pegou Filhote, velho Eu vou pegar a Trike, bebeu É uma coisa que pega os tacos Ninguém vai deixar suspeito uma família Vamo, 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 vamo 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 Tem um exército Tem um exército incrivelmente gigante lá Tem um exército Ninguém vai matar a gente porque tem um bebezinho Claro Nosso bebê É família Tem um exército incrivelmente gigante lá Vindo na nossa direção O servido, o servido Eu tava indo Eu ficava seguindo Me abriu Pera, que rapidinho Eles tão vindo pra cima Eles tão vindo pra cima Eles tão vindo pra cima Sim preparo, se preparo Sim preparo, se preparo Sim preparo Paredão, paredão, paredão Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamos pegar a giga agora Espino, espino Espino, espino Espino, espino, espino Vamos se afastar, vamos pra cima dos 10% Pra cima dos 10% Pra cima dos 10% Vou matar geral Vem, vem, vem A gente tem que ter mais gente Tinha que unir mais gente Tinha que conseguir uns companhia Vamos chamar que ele tira o lançado ali Não adianta, a gente tem o menor número Tem que estar todo mundo junto Alguém pega um Alberto Deita, deita, deita Alguém pega um dinossauro Alguém pega um dinossauro que quebra a perna Calma, calma Tem que ser rápido Acho que eles estão vindo Se levanta e vem pra cima Vai, vai, vai Como é que tu tá chegando? Vai atacar, vai atacar Cadê ele? Cadê? Essa miss, olha Uma aqui no meio dessa galera Cuidado, amiga Calma Tem muita gente aqui Tem muita, tem muita Meu Deus Calma Ele tá deixando Oh, as costas, as costas Cuidado, cuidado Eita, todo mundo pra cima aí Meu Deus do céu Vai pra cima também Ah, quebrou minha perna Quebrou minha perna Foi atacado Tô atacando geral Pô, está atrás contra mim Relaxa Morre esse, vai morrer Eu tô atacando de braldinho Morre, morre Já era também Vem pra escada aqui Tô aqui na escada lá atrás Tá vendo eu sozinho Eu fiz uma aliança aqui, eu tô vendo Vem Tô chegando aqui com minhas alianças Não Eles não vão te seguir Tô vendo um monte de gente Atrás das skins ali Vamos te camuflar, Rossa Cadê a Rapa? Cadê o exército? Eu vou ir nascer aqui Eu vou ir nascer Eu vou pegar Rex não Porque tava com 3 centra mesmo Eu acho que é pra ir Pras escadas Olha os skins Pras escadas Eles tão pegando muito acro, velho O acro é muito bom no PVP Tanto que quando ele quebra a perna O cheiro dele é rapidinho até Reunimos aqui o exército novamente 4 pessoas pelo menos Vamos lá de novo Vamos de novo tentar Vamos tentar encontrar aquela equipe novamente Dos T-Rex Daquele exército gigante lá Não é só T-Rex Tipo, todos os herbívoros e caribos É, todo mundo reunido num lugar só A equipe é um mistério Dá um grito aí, dá um grito aí Gente, é muito fácil Lá tá eles, lá tá eles Tô vendo aqui, ó É só ver um bolinho Deixante e tirar a nossauro que é eles É muito fácil ver Só ver um... Lá, eles sabem que a gente tá aqui Eles viram, eles viram Já viram já E tornou pra gente Calma, calma Eles não enxergaram a gente ainda Eu vou dar um grito aqui Vamos ver se eles vão ver Dá grito, galera Dá grito Será que isso? Não, tem que gritar de tela É que se eles verem a gente agachado Eles vão saber que é nós E é pra eles saberem Aí, ó Posição V, posição V Posição V Posição V Formação V Aqui, ó, vem É pra fazer um V, né? Aqui tô eu Tô em pé aqui, ó Mas a ideia é o V, né? Formação V, vem Vou fazer um ouro mesmo Aí, assim tá bom Tá vindo o shant, véi Já faça o shant, já faça Não, não, não Taca não, taca não, taca não Ah, ele é amigo, ele é amigo Temos mais um aí Finalmente um shant que se reuniu a gente Vai, vem, vem, vem Quem é aquele ali? É amiga, amiga Manda amizade, manda amizade Aí, ó Vamos se reunir Vamos reunir mais gente Reuni mais gente Estamos recrutando Estamos recrutando Calma, calma, calma Vamos recrutar Vamos recrutar Aí, ó Vamos recrutar Vamos recrutar Aí, ó Bora, bora Vamos avançando Vamos avançando Vem, 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 vem Vem Ó, Alberto Aberta amigo Manda amizade Manda amizade Manda amizade Lá, aquele grupinho deitado É o grupinho deitado lá Vamos lá É, eu já vi, já vi O grupinho deitado Vem O cara aqui Calma 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 Passa por ele Passa por ele Passa por ele Ele tem que chegar no grupinho deitado lá Passa por ele Ignora Ignora Mas o cara tá falando T-Rex T-Rex Calma 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 Segurar Calma Calma E Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Vai É guerra Agora é guerra Vai, vai, vai Elimina ele Elimina todo mundo Cuidado É esse infernal Aqui o nome dele Eu acho Aqui tem um Tô atacando Tô atacando o arco Aí, eliminei Boa, boa, boa Boa Grita vitória Grita vitória Aê 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 Não, relaxa Ele não tá mordendo Relaxa Tá sim Tá sim Boa Tá atacando todo mundo Não, ataca todo mundo Vai, não, ataca todo mundo Tá vindo mais uma cavalaria Aqui Eu não vou ataca ele Nossa Tô atacando aqui O Aquilosauro Já Aquilosauro me deu um tapa Na cara Eu faleci Vou pegar a cara do Aquilosauro agora Bom galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Espero que vocês tenham gostado Dessas épicas batalhas Foi insano Eu deixei o nome aparecendo Aqui pra vocês reconhecerem Quem é que tava no nosso grupo Porque era muita gente reunida Mas bom Então é isso Não se esqueça de deixar o seu likezão E se inscrever no canal Até mais e tchau Fui Tchau Tchau Tchau